Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Para Elisângela tudo, tudo, então como é que é? É pique, é hora, é hora, é hora, Rá, Ti, Bu, Elisângela, Elisângela, Parabéns, Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz, Parabéns, Parabéns. Agora eu vou cortar, não, apagar. Eita, voltou, voltou. Nem se ia soprar mais, tanta máscara que usava, que não assoprava mais nada. Ixi, não quer apagar. Pronto, agora foi. Vamos fazer um pedido. Cortou. Cortou, vamos ver como é que tá esse bolo de que, Jorge? Tabaca, achei. Uia, deu uma caidinha. Deixa eu dar um zoom nesse bolo. Eita, não, esse quebrou tudo. Vamos pegar outro pra ver. Quebrou. Também? Não tem um... Tem, ficou com preguiça de pegar, mas a gente tem. Ai, ai, ai. Pronto. Ai, que ele tá muito molinho. Pronto. Nós tínhamos dando zoom no bolo, só tava o bolo aparecendo. Olha lá. Vamos comer bolo. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.